Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a tia Leili e hoje a gente vai fazer uma coisinha super, super gostosa que eu amo e quero condividir com vocês. Compartilhamos sempre tudo. Se vocês quiserem compartilhar alguma coisa comigo, compartilhe. Estão escutando esse barulhinho meus filhinhos que estão reclamando lá fora. Antes de saber o que a gente vai fazer hoje, por favor, se vocês não forem inscritos, se inscrevam ao canal, compartilhe, deixem sempre um joinha que ajuda tantíssimo e não paga nada. E sempre que vocês passarem por aqui, deixe um comentário que a tia Leili fica muito, muito feliz. E toque o dedo no sininho, assim vocês vão ter sempre a notifica quando a tia colocar vídeos. Ok? Vamos ver o que a gente vai cozinhar hoje. Hoje a gente decidiu preparar o bacalhau com batata ao forno. Vamos ver os ingredientes. Agora o ingrediente para essa maravilha receita, dica, é o bacalhau. Aqui tem o meu bacalhau já sem sal. Aqui tem a batata que eu já cortei também a fatias. E aqui a gente tem a azeitona preta e a azeitona verde, tem pimenta do reino, sal, azeite, salsinha, cebola e pimentão. A gente tá usando esse pimentãozinho pequenininho que eu adoro, tem um sabor muito gostoso. Vamos à preparação. Agora com todos os nossos ingredientes já cortadinhos, eu cortei também a azeitona, que era muito grande, a preta da tia inteira, mas a verde eu cortei. Então aqui a gente tem um pouco de salsinha e vou colocar um pouquinho de sal, porque lembre-se que o bacalhau teremos o sal, mas sempre fica um pouquinho. Mas como os outros ingredientes não tem sal, a gente coloca, como vocês viram, não muito, só um pouco. A gente vai colocar um pouco de pimenta do reino, é claro, a gosto. Um pouco de óleo e cada camada que a gente fizer, a gente vai colocar esse nosso temperinho, que é uma delícia. Se vocês não tiveram, não gostaram de salsinha, vocês podem colocar quento. Eu amo quento, mas eu não tenho, então optei por colocar a salsinha. Então o que a gente vai fazer agora? Vamos colocar aqui no fundo do nosso pirex. Nossa, que palavra! A gente melou um pouquinho, assim, nada de particular. E agora a gente vai colocar uma camada de batata. Eu cortei a batata assim, mas vocês podem colocar como vocês quiserem, é claro. Eu, ali eu tenho, essa aqui tá um pouquinho grossa, eu tenho outras. Ok. E agora o principal, a gente vai colocar, olha, o bacalhau também eu cortei assim, tá vendo? Apedecinhos assim. Então a gente vai colocar o bacalhau em cima da batata, porque vai dar esse saborzinho bem delicioso. Vai pegar todo o sabor do bacalhau nas batatas. E quando a gente comer, fica uma delícia na boca. Agora a mesma coisa vocês fazem com a cebola. É importante que seja uma medida, porque depois as batatas, vai outra camada de batata. E agora, um pouco de azeitona. De preferência, não coloque assim, dentro da cebola. Assim. E a mesma coisa, um pouco de pimentão, que eu também vou pegar outras que já tem ali. Assim. E continue, agora com a outra camada de batata. Praticamente assim. Agora eu vou continuar fazendo tudinho, e a gente se vê quando eu acabar toda essa delícia. Tá vendo? E vocês continuem. Agora, pra finalizar, como vocês viram, a última camada eu deixei pra fazer junto com vocês. A gente coloca a última camada de salsinha, sal, pimenta e óleo. Porque dá esse saborzinho bem gostoso e vai ficar com essa cor bonita. E a gente vai colocar no forno a 180 graus, por mais ou menos umas de meia hora e 40 minutos. Agora, pra acabar, eu coloco as últimas azeitonas e posso dar certeza pra vocês que vocês vão amar esse prato. É muito, muito gostoso. E olha que cara maravilhosa. Já tá gostoso agora. Agora, imagina quando ele é pronto. A gente se vê daqui a pouco. Agora vou mostrar pra vocês o resultado final, gente. Olha. Olha. Esperem. Esperem porque tá muito quente. Eu não quero me queimar. Quero mostrar bem pra vocês. Mas não quero me queimar. Senão depois fica toda... Olha, olha. Olha a bagaceirinha aqui. Tá maravilhoso. E agora, como vocês estão vendo... Ai, que tá muito, muito quente. Mas a tia vai provar pra vocês. Vocês podem deixar mais moreninho, mais sequinho. Mas eu preferi deixar assim. Porque eu gosto dele bem molhadinho. Prefiro ele molhadinho que ele sequinho. Eu vou provar só um pouquinho. Porque senão na hora da almoça a gente não vai ter o que comer. Olha. Olha só que bagaceira. Tá vendo? Que coisinha maravilhosa. Tá vendo que tá quente, né? Vocês estão vendo como tá quente, não tá? Tá fumaçando. Tá fumaçando. Mas a tia vai provar pra vocês. Pra vocês verem. Eu peguei de tudo. Da azeitona. A batata. O bacalhau. Mas olha que cores maravilhosas. Meu Deus, que coisa mais gostosa. É deliciosa. Tá perfeito de tudo. De sal. De sabor. De cordura. Porque tá bem cozinhadinho. Nossa, tá muito, muito, muito gostoso. Agora a gente vai concluir esse vídeo. Porque tá na hora do almoço. Eu espero que vocês tenham gostado. Que vocês façam. Se vocês não gostaram de bacalhau. Faça com outro peixe. Aí você vai me dizer o resultado. Como é que veio, ok? Então, por favor. Se vocês não for inscrito. Inscreva-se no canal. Compartilhe esse vídeo. Como todos os outros vídeos meus. No nosso canal. Bota o dedinho. Sempre no joinha. Que ajuda tantíssimo. Não paga nada. E a campainhazinha. Assim, quando coloca vídeo. Vocês sabem o que é que chega. O que a tia colocou. Ok? Então, por hoje é tudo. Um super beijão. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.